Olá, 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 queridos alunos, professor Didier aqui para mais uma instrução de trabalho. Então, turma, o trabalho dessa vez foi organizado, tá, de maneira interdisciplinar, em formulário, tá, e você tem um mês para responder isso, tá. Esse trabalho vai ser disponibilizado a vocês no dia 22 de setembro, tá, terça-feira, e vai ficar aberto até o dia 21 de outubro. Por isso, você tem cerca de um mês para que esse trabalho seja feito. Como eu disse antes, ele é feito de maneira interdisciplinar. Para o sexto e para o sétimo ano, temos as disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, história e geografia. Isso para o sexto e para o sétimo, beleza? Para o oitavo e para o nono, nós temos as disciplinas de língua inglesa, arte, geografia e educação física, ok? É um formulário simples, tá, só que você tem que descobrir a resposta de um enigma, e esse enigma inicial estará em inglês. Mas você pode usar qualquer tradutor no Google, você pode usar dicionário em casa também. É um trabalho inteiramente feito com consulta. E além disso tudo, além disso tudo, nós, professores das disciplinas, disponibilizaremos, aliás, um podcast para os alunos. Nesse podcast, nós falaremos sobre quatro artistas, sobre quatro países, ou seja, os países em que esses quatro artistas nasceram. Falaremos sobre o esporte mais praticado nesses países também, nos países desses artistas, né? E o formulário é exatamente sobre isso. Você começa respondendo a um enigma. E o enigma te leva a um nome de um artista. Eu vou... eu criei esse formulário aqui de exemplo justamente, tá, para que vocês entendam melhor, para que vocês entendam como se faz na prática. Esse aqui é um exemplo de trabalho, tá, do trabalho que você vai fazer. Eu coloquei nele somente duas alternativas. Vocês terão quatro alternativas. Esse trabalho é um jogo. Cada questão é como se fosse uma fase a ser vencida. Você começará resolvendo um enigma em inglês. Para isso, pode usar o dicionário ou qualquer ferramenta de pesquisa online. Ou seja, é permitido usar o Google Tradutor. A resposta do enigma é o nome de um artista. Quando você definir o nome do artista, responderá várias perguntas sobre uma de suas obras, sobre seu país de origem, inclusive sobre o esporte mais popular deste país, sobre sua cultura e história. Prepare-se para pesquisar. Então, você vai ter direito a pesquisar? Todas as perguntas que aparecerem, tá? Mas você precisa resolver o enigma inicial corretamente. Dele depende todo o seu trabalho. Já vou mostrar por quê. O trabalho contará para as disciplinas de língua inglesa, arte, geografia e educação física. Aqui eu peguei um modelinho do oitavo e do nono, tá? Esse aqui seria a tela inicial do trabalho do oitavo e do nono, que é de língua inglesa, arte, geografia e educação física. Para o sexto e para o sétimo ano, incluam aqui as matérias, né? As disciplinas de língua portuguesa e de história também. Antes de responder as perguntas, escute o nosso podcast, que está no Google Classroom e também no link a seguir. Aqui embaixo eu vou colocar, então, o podcast, tá? Um link para o YouTube, lá no Google Classroom também e aqui dentro do simulato. É importante que você escute o podcast, por mais que ele seja um pouquinho mais demorado que esse vídeo. Esse vídeo aqui é só de explicação. O podcast a gente vai falar sobre conteúdo. Nós vamos falar sobre quatro artistas, quatro países e desses quatro artistas, quatro países. Um será a resposta do seu enigma, olha só. Então, é importante que você escute o podcast também, tá? O podcast vai ser gravado hoje à noite. Estou gravando esse vídeo no domingo. No domingo também será gravado o podcast com o comigo, com o professor Madruga, com o professor Gleidson, de Educação Física, com a professora Marjorie, tá? Então, o trabalho começa assim, nome do jogador. Você vai colocar lá, né? Seu nome. Jogador. Leia o enigma a seguir, está em inglês. A resposta do enigma é o nome de um artista. Então, aqui está o enigma. Aqui eu não preciso traduzir inteiro o enigma para saber já a resposta. Eu posso pegar algumas coisinhas que eu vi aqui no enigma e jogar na internet. Mas eu posso traduzir também. E na Distorted Universe, em um universo distorcido, Ele pintou retratos esquisitos. Ele mostrou, ele mostrou, reportou, ele denunciou a morte em Guernica. Deve usar car with his name. Até um carro existe com o seu nome, né? Então, aqui eu coloquei duas opções só para ser só um... Como vocês vão fazer. Vamos ter quatro artistas aqui na sua tela, tá? Ouçam o podcast. Os quatro artistas estarão lá. A gente vai falar sobre os quatro artistas no podcast, os quatro países, tudo certinho. Escuta o podcast, estou dizendo, não deixa de escutar. Então, as mulheres de Davignon, como ele pintou estranhos retratos em Davignon, Eu já sei. Sou professor de arte, né? As mulheres de Davignon foi um quadro pintado por Pablo Picasso. Também, quando eu digo aqui, denunciou a morte em Guernica, É um outro quadro do Pablo Picasso. E o carro com o seu nome é o Picasso. Né? Então, eu vou colocar aqui, Pablo Picasso. Marquei. Nobre jogador, observe a seguir duas obras de arte diferentes. Qual delas pertence ao artista ou a artista que respondeu na primeira questão? É que, quando você for responder, serão quatro artistas. Dois serão homens, duas serão mulheres. Artistas diferentes. Então, temos aqui a obra número um, que é Guernica, E a obra número dois, que é a última ceia. Certo? Então, eu vou marcar a número um, que é o Guernica, que é do Pablo Picasso. Certo? O artista ou a artista que você descobriu no Enigma, E que depois você marcou na sua obra de arte, no exercício anterior, Nasceu em que país? Espanha. Né? Aí que vem a grande... Uma coisa que você tem que pesquisar se você não ouvir no podcast bastante, né? Que é, o artista ou o artista do Enigma nasceu em que ano? Se você fizer uma pesquisa rápida, pessoal, qualquer pesquisa, digitar Pablo Picasso no Google, Já vem aqui toda a ficha dele. Você vai notar que está escrito aqui, que ele nasceu em 1881 e morreu em 1973. Então, eu vou marcar, o artista nasceu, o artista do Enigma nasceu em que ano? Em 1881. O artista do Enigma morreu em que ano? Em 1933. Aqui ficou A, artista, porque eu peguei a perguntinha do nono ano e do nono ano... Opa! Meu Deus, é uma artista, é uma mulher! Daí, o que eu coloco? Depois que eu respondo, aqui tem cinco perguntinhas só para eu mostrar como vai ser o de vocês, né? Mas serão mais perguntas, tá? Não serão só cinco, serão mais perguntas nos formulários de vocês. Aí eu coloco em Enviar. Manto. Eu posso ver a pontuação que eu fiz na hora, né? Eu acertei cinco de cinco, tá? Se a escola deixar, eu vou deixar a pontuação pronta para vocês também, tá? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários. Fale durante a aula ao vivo, tá, pessoal? Se você tem alguma aula ao vivo comigo, pergunte. Se você tem só aula gravada comigo, pergunta nos comentários que eu te ajudo a fazer o trabalho tranquilamente, tá, pessoal? Eu te auxilio na questão do trabalho. Mas o que você tem que fazer para esse trabalho? Primeiro, assistir esse vídeo, aqui é importantíssimo, que te ajuda a ver como preencher o formulário. E segundo, ouvir o podcast que nós faremos, que nós disponibilizaremos a vocês. Eu, no podcast, professor Madruga, professora Marjorie e professor Gleidson, falando sobre arte, cultura, esporte, de vários países, né? Sobre vários artistas também. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, é só perguntar para um de nós. Beleza, turma? Um grande abraço e até mais! Eis. E aí